Boa noite a todos, a todas e a todes! Não, filho de Deus, pelo amor de Deus, ainda mais no ambiente de trabalho, né? Hoje nós vamos falar dos erros de português que as pessoas mais cometem no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no mundo profissional, ok? Começaremos com o tal do boa noite a todos e a todas. Agora ainda colocaram um tal de todes aí, né? Vamos entender isso bem. Filhinho, é o seguinte, na sua língua, no caso a portuguesa, todos já engloba todas, tá? E há um motivo para isso, não é uma invenção, não. Olha, o português vem do latim, né? E no latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro, tá? Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino, ou seja, o masculino começou a fazer o papel do neutro. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou englobando todas. Dizer boa noite a todos e a todas é uma redundância, é uma repetição desnecessária, chata, enfadonha, ok? E todes eu nem vou comentar, tá? Eu nem vou comentar porque não é língua portuguesa, então no seu ambiente de trabalho é muito arriscado, é uma vergonha você usar esse todes aí, tá bom? Isso aí é um dialeto, chamado dialeto não binário. E como todo dialeto, ele deve permanecer onde ele nasceu, que é lá com o grupo que o criou e ponto final, não há conversa. Ok? Maravilha. O uso do mesmo, gente. Ai, 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 até no elevador a gente vê, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Olha, está errado, tá? Está tão errado esse mesmo aí na placa do elevador que até a Unicamp, há muitos anos, na época do Orkut, já se lembra do Orkut, filho de Deus? Então, na época do Orkut, fez uma questão sobre isso utilizando uma comunidade do Orkut que se chamava Eu tenho medo do mesmo, mesmo, o maníaco dos elevadores. Por quê? Veja bem, eu achei muito espirituoso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se lá, se ele está lá parado, né? Então, seria como se o mesmo fosse o nome de um maníaco, né? E aí as pessoas teriam medo do mesmo, ok? Cíntia, mas e aí? Se está errado, o que eu faço? Vamos entender. A palavra mesmo não recupera uma outra palavra, tá? Aliás, no primeiro capítulo deste livro aqui, eu falo disso. A palavra mesmo não recupera uma palavra, tá? A palavra mesmo pode recuperar uma frase, tá? Por exemplo, eu sou fiel, gostaria que você fizesse o mesmo, ou seja, que você também fosse fiel, entendeu? Você recupera uma ideia. Agora, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, recuperando só a palavra elevador, se encontra parado neste andar, isso aí é um erro, tá bom, filho de Deus? Está errado. E as pessoas usam muito isso em e-mails, no ambiente corporativo e tal. Elas vão se referir a uma pessoa e usam a palavra mesmo. Ocorreu tal coisa entre A e B, né? B sendo uma pessoa, e o mesmo informou o quê? Pelo amor de Deus, tá? Ah, e o que eu ponho no lugar? E ele informou. E este informou. Ou então, você substitui a palavra, o mesmo, por um sinônimo, ok? Dependendo do contexto. Agora, a palavra mesmo não pode, de jeito nenhum, recuperar uma palavra que já foi dita. Ah, mas é porque eu não quero repetir. Gente, é uma questão de treino, tá? Você vai treinar e vai colocar ou um sinônimo, ou este, ou ele, tá? Ok? E aí, geralmente, é assim que se substitui. Antes de entrar no elevador, verifique se este se encontra parado neste andar. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Simples assim. Eu anotei aqui, filho de Deus, agora, o vou estar ligando. Vou estar marcando. Socorro, pelo amor de Deus. Você não vai estar nada, tá? Você não vai estar nada, tá? Por quê? Porque antes do gerúndio... O que é o gerúndio? Esse tempo aí terminado em N-D-O, né? Cantando, andando, partindo. Antes do gerúndio, você não pode colocar dois verbos, tá? Mas veja bem, você pode colocar um verbo antes do gerúndio. Eu acho feio, mas o feio também existe, né? É só você olhar aí pro seu marido, tá? Por exemplo, amanhã, às quatro horas, eu estarei viajando. Tá certo? Só é feio. Tá certo? Tá ok, tá? Beleza. Agora, amanhã, às quatro horas, eu vou estar viajando? Não, tá? Entendeu, filho de Deus? Então, você não vai estar ligando, você não vai estar marcando, você não vai estar falando, você não vai estar nada, tá? Você ligará, você falará, você marcará, e é isso. Fechou? Maravilha. Quero falar agora do vocativo. O que que é? Mas eu nem sei o que que é isso, Cíntia Chagas. Vamos lá. Quando você vai escrever um e-mail pra alguém, você coloca lá em cima o nome da pessoa, não é? Senhor João. É... Prezado fulano de tal. Caro fulano de tal. Não é assim que você faz? É. E você precisa colocar uma vírgula depois do nome dessa pessoa, entendeu? Você precisa. Por quê? Porque todo vocativo é virgulado. Ainda não entendi o que é vocativo. Calma que eu vou ensinar. Vocativo. A palavra vocativo vem do latim vocare, que significa chamar. Então, o que é o vocativo? Vocativo é um chamamento, entendeu? O vocativo é a pessoa que você chama. Por exemplo, quando você chama o seu marido, amor, 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 bem, né? Bem, parece uma cabra, né? Bem, né? Isso tudo aí é o quê? É vocativo. Tem que colocar a vírgula, tá? Coloca a vírgula, entendeu? Amor, vírgula. Bem, vírgula. Você com seu filho. Filho, vírgula. O que mais? Amiga, vírgula. Tu tem vírgula. E o vocativo, gente, ele tem vírgula independentemente da posição, tá? O importante é colocar. Independentemente da posição, o importante é colocar o que é a vírgula, né? É, então, por exemplo, Pedro, vírgula. Cadê você? Cadê, vírgula, Pedro, vírgula, você? Cadê você, vírgula, Pedro? Entendeu? Filho de Deus é isso. Então, lá no seu e-mail, lá em cima, por favor, senhor João, vírgula. Fechou? Maravilha. Falando em e-mail, tá? Eu quero falar agora da forma, da forma de se abreviar a palavra atenciosamente. É o seguinte, filho de Deus. Ou você vai escrever atenciosamente, vírgula, né? E o seu nome lá, a sua assinatura, o seu registro. Ou você vai escrever at.te, tá? Anote aí. At.te é a forma correta de se abreviar a palavra atenciosamente, ok? Esse att, que a maior parte das pessoas usam, é uma forma de abreviar, só que uma forma inglesa, de inattention to, tá? Que não é o seu caso, você fala português. No português é at.te, ok? Maravilha. Outro erro muito comum também ali, ó, no fim dos e-mails, é o tal do estou no aguardo, tá? Você não está no aguardo, porque o aguardo não é um lugar, né? Você está ao aguardo, tá? Da mesma forma que você está à espera, esse A com crase. Se você está à espera, por semelhança, você está ao aguardo, e não no aguardo. Ok, filho de Deus? Maravilha, fico muito feliz. Outra coisinha aí relacionada aos e-mails, é o tal do em anexo e anexo, tá? Vamos lá. As cópias seguem em anexo. Veja bem, preste atenção. O documento segue em anexo. A carta segue em anexo. Eu falei as cópias, o documento, a carta. E o em anexo não variou. Por quê? Porque a expressão em anexo não varia, tá? Tá. O que é não variar? Aliás, talvez você não saiba, né? Não variar é o seguinte, ela não vai nem para o feminino, nem para o plural. Tá. Beleza. E a palavra anexo? Já a palavra anexo sozinha, ela vai para o feminino, ela vai para o plural. Como assim? As cópias seguem anexas. Eu vou concordar com cópias. O documento segue anexo. Concordei com documento. A carta segue anexa. Concordei com carta, tá? Então, recapitulando. Em anexo, nunca, nunca, nunca varia. Anexo sempre varia, sempre faz a concordância. Ok? É assim? Maravilha. Agora, vamos para o a nível de ou em nível de. Olha, é muito simples, tá? A nível de é a nível do mar. Tá? Aquela cidade fica a nível do mar. Ok? Acabou. Acabou. Tá? Se você quiser, sei lá, se a sua ideia for a em relação a, tá? Você quer dizer algo como em relação a, o correto é em nível de, ok? Em nível de diretoria, estamos bem. Em relação a diretoria, estamos bem. Então, é muito simples. Grave o seguinte. A nível de é a nível do mar. Pare de usar a nível de aí no seu dia a dia, tá? A não ser que seja para esse caso. É óbvio. O correto é em nível de, que é sinônimo de em relação a. E acabou. Ok? Beleza. Agora, uma dúvida recorrente. Contrata-se ou contratam-se vendedores, filho de Deus? Vamos lá. Ai, meu Deus, Sinti, eu não sei se é contrata-se ou se é contratam-se. Eu nunca sei se é vende-se ou se é venda-em-se. É muito simples. É só você fazer o seguinte. Contrata-se ou contratam-se vendedores. Vendedores são contratados ou vendedores é contratados? Vendedores são contratados. Se vendedores são contratados, o correto é contratam-se vendedores. Por quê? Veja bem, quando eu digo vendedores são contratados, qual que é o sujeito? Vendedores, exatamente. Ah, então o verbo foi para o plural porque o sujeito é vendedores? Sim. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito. Tá. Então, se em vendedores são contratados, vendedores é o sujeito, vendedores também será o sujeito em contratam-se vendedores. Entendeu, filho de Deus? Sim ou não? Então, contratam-se vendedores. Vendedores é o sujeito. Logo, eu preciso, preciso concordar. Contrata-se com vendedores. Logo, contratam-se vendedores, porque vendedores é o sujeito. Ah, eu achei que fosse objeto direto. Não é. Como que eu sei que não é? Porque na hora que eu mudo de voz, tá? Na hora que eu mudo para a voz que a gente chama, você nem precisa saber disso, mas que a gente chama de voz passiva analítica, que é vendedores são contratados, eu vejo claramente que vendedores é o sujeito. Vou dar outro exemplo. Vendem-se ou vende-se apartamentos. Ah, meu Deus, não sei. Eu tenho que olhar se apartamentos é o sujeito, né? Que a Cintia ensinou. Tá. Bem, apartamentos são vendidos. Né? Apartamentos são vendidos. Se apartamentos são vendidos, vendem-se apartamentos. Entendeu? Porque na outra voz virou são. Foi para o plural. Então, vendem-se apartamentos. Tá bom, filho de Deus? É isso. Tá. Outro erro aí muito comum, eu vivo falando dele, mas é porque as pessoas não aprendem. É o tal do faz, tá? Faz dez anos que eu estou nesta empresa ou fazem dez anos que eu estou nesta empresa. Filho de Deus, eu falo que é a regra do restaurante, do hotel faz ano, tá? Como assim, Cintia Chagas? É o seguinte, faz anos, faz dez anos que eu estou nesta empresa. Por que que é faz? Faz, porque o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, não vai para o plural, tá? Tá. E aí, você se lembra do faz ano, coisa maravilhosa. Por exemplo, os faz anos são maravilhosos, hein? Faz anos, faz anos, e não fazem anos, entendeu? Faz anos, faz anos que não te vejo. Aliás, tem uma música assim, né? Faz anos que não te vejo, quero matar meu Deus. Ah, não, é faz tempo, faz tempo. Ah, louca. Tá, entendeu? Faz anos, e não fazem anos. Lembre-se, por favor, dos faz anos. E é isso. Por fim, vamos para o afim. Até rimou. Por fim, vamos para o afim. É o seguinte, afim junto, o afim separado. Às vezes, você usa o afim achando que está bafando, mas você está utilizando esse afim erroneamente, né, filho de Deus? Como assim? Afim separado é sinônimo de para, tá? Comprei o vestido a fim de ir à festa. Para ir à festa. Contratei o funcionário a fim de melhorar o desempenho de tal área, tá? Esse afim separado. Para melhorar o desempenho da área X. Maravilha. Esse afim é sinônimo de para. E a ideia dele é de finalidade, de objetivo, tá? Tá. O outro afim, o afim junto, ele é sinônimo da palavra semelhante. Como assim? Balas, chicletes e afins, agora, no lixo, diz a professora. Por quê? Porque afim aí é de afinidade, entendeu? É sinônimo da palavra semelhante. Então, quando a professora dizia balas, chicletes e afins no lixo, Esses afins são o quê? São gloseimas, tá? Beleza. Cíntia, eu posso falar que eu estou afim de alguém? Olha, para a gramática mais normativa da língua portuguesa, não, tá? Mas, creio que em breve poderemos utilizar esse afim. Por quê? Porque a língua portuguesa é viva. E quando um modo de falar é excessivamente utilizado, esse modo de falar, ele passa a fazer parte da gramática culta, da norma culta da nossa língua. Mas isso demanda tempo, tá? Hoje em dia, os maiores gramáticos não reconhecem esse afim de desejo, que é diferente de objetivo, né? Estou afim de comer uma pizza. Esse afim, ele não é reconhecido pelas gramáticas. É como se ele não existisse na nossa língua para as gramáticas normativas da língua portuguesa, ok? E é isso, filhos de Deus. Por favor, fique atento à forma como você fala e como você escreve, tá? Por quê? Porque o modo como a gente fala, se expressa, ele diz respeito não somente à gente, mas à empresa na qual a gente trabalha, ok? E a imagem que as pessoas vão criar de você tem tudo a ver com o que você fala e com o que você escreve. Não só com o que você veste, com a sua aparência, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo podcast Língua Sem Vergonha. Cíntia Chagas, beijo!